Pernão no beat Baby Baby É o Pernão que chega em praça, deixa aqui no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, não arruma um problema Pediu pra eu te botar, boto com pressão Então vaja, se prepara, narra, bota, mata, pão Narra, bota, mata, pão Narra, bota, mata, pão Narra, bota, mata, pão Baby Então vai, bota a jaca pra tremer Quero ver tu, quando o grave bater, não se acanhar Sei que vai querer descer com esse beat ritmado que te faz se envolver Honey bands in my pocket is on me Honey, this when I roll like the army Kimo bottles, these bottles are lonely Each time on me when I show, I got them say wow Honey bands in my pocket is on me Yeah, your grandma my problem on me Kimo bottles, these bottles are lonely Each time on me when I show, I got them say wow Tchau 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 Tchau